Seguinte, galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu estou aqui com a minha amiguinha professora malvada. Me solta, me solta, socorro. Ô galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, estou aqui com a professora malvada. E é o seguinte, a gente tá preso aqui, a gente tem que tentar fugir, né professora? É. Só que é o seguinte, galera, antes de começar esse vídeo, a professora tem um recado pra vocês. Galera, deixa o like, eu preciso sair, a Júlia é muito chata. Eu só vou sair se todo mundo deixar o like e se inscrever no canal, vai. Me ajuda, galera, me ajuda, por favor. Eu sei que eu sou malvada, mas eu preciso de ajuda. Ah, beleza, então. Não, galera, é, ajudei a gente aí, deixa o like e se inscreva, o que é muito importante, hein? Então, ô professora, acho que não dá pra sair por aí não, professora. A gente tem que, a gente tem que quebrar o negócio ali, ó. Ah. Ah, aquilo lá, vem cá, ó. A gente pega essa pedra e quebra. Vamos lá, galera, deixa o like e se inscreve antes da gente sair, hein? Vai, tira o negócio, professora. Vai. Vai, vai, deixa o like e se inscreve. Corre, 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 corre. Corre agora, nossa chance, professora. Não, fica sozinha aí. Não. Ah, beleza. Bom saber. Ai, ai. Galera, se vocês deixaram o like e se inscrevendo no canal, comentem aí prisão, que eu vou dar um coraçãozinho em alguns comentários, beleza? Então, vamos lá, professora. É o seguinte, o que você tá fazendo aí? Tô fugindo. Não, mas dá pra fugir de outro jeito, não precisa ser por aí. Consegui, Julinha. Uh, você tá boa aí, eu não sei fazer isso não, professora. Vem cá. Calma, vou tentar, vou tentar. Você pulou ali, né? Sim. Calma, você pulou aqui, então tá, vou pular. Tchum, sobe. Aí agora, pula ali. Uhul. Consegui também. E aqui tem uma ponte. Nossa, na última vez eu e o Noila ficamos um tempão pra coisa assim. Essa ponte. Pra quebrar o... Ei, 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 ei. Que que é isso? Desculpa. Não, sai fora, ô. Tô de olho. Tu querendo me jogar. Tá, vamos lá, vai. O que que tem que fazer? Ah, já sei. Tem que abrir aqui, ó. Vai, prendi. Joga. Solta aí, professora. Eu prendi. O que que tá acontecendo? Tá preso de novo? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ixi, vai. Ô, professora, aí não dá, meu Você bugou? Eu buguei Vem cá, vou te soltar Solta, solta Não sai Professora, o que você fez, professora? Você ficou presa de vez agora Passa aqui, ó Passa aqui, ó, vem cá Vem comigo, vem comigo, pronto Obrigado, Jorinha Professor Acho que não tá dando muito certo, não Eu acho que a gente tem que ir do outro lado, hein Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte A gente reinicia Não, não era reinicia Meu Deus, tão preso Tão preso de novo, foi mal, professora Jorinha, agora ele vai ter que fazer tudo de novo Não, eu queria que a gente voltasse Puxa Jorinha, me ajuda Eu não sei jogar esse jogo Galera, professora bugou, galera Professor Sai daí Mas eu tô presa Galera, olha só A professora não para de andar pra frente Sai Olha lá, de novo O que que é isso? Ai, não acredito Calma aí Vamos resolver esse problema, professora Dois mil anos depois Então vamos lá, professora Vamos voltar Ai Agora você desbugou, né Eu não sei Tenta aí, tenta aí, ó Vai Ai, galera Melhorou? Melhorou, professora? Sim, tô melhor agora Agora sim, ó Vai, tira o negócio aí Vamos lá Agora a gente vai ter que fazer tudo de novo Mas tudo bem É porque eu acho que Ô, professora Acho que o nosso destino é ficar preso aqui pra sempre Não tem jeito Não, jamais eu ficar preso com você Porque se você entra daqui A gente vai pra escola, tá? Ah, pra escola Ixi, acho que eu vou voltar Vou voltar Vou voltar Ah, você que sabe Depois o monstro vai te pegar aí Ah, tá bom, tá bom Tô indo Tô indo Não, eu gosto de ir pra escola Só não gosto de ir pra sua aula Como é que é? Não, o que? Caralho É porque, professora Você só ensina malvadeza, professora Sim Você tem que ensinar coisa legal Coisa importante, assim Pra humanidade Não ficar ensinando coisa malvada Ah, legal Cadê você? Tô indo Calma aí, calma aí Tô subindo Tchum, 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 tchum Aê Subi Agora pula aqui Eu não sou muito boa nesse parkour, não Mas consegui, consegui De novo Vai, vai Quem foi? Qual palavrinha, Máica? Por favor Com licença Obrigada, professora Agora sim Vamos lá Agora a gente consegue passar aqui Ou não, também O que é que ela foi assim? Você tá reparando ali? Acho que tem um negocinho Será que não dá pra passar por ali? Ai, caí Socorro Ai Te ajudo Vou ter que cair Vou ter que cair Deu ruim Mas tem uma janelinha no castelo Ixi, mentira Que eu voltei aqui pro começo Não Onde você tá, professora? Eu entrei, Julinho Você entrou aonde? No castelo Ah, então tá Mas você entrou pela porta mesmo? Não Pela janelinha Ah, é tipo uma passagem secreta Falei É Então calma aí Que eu vou chegar aí Eu vou entrar também pela janela Pro pessoal ver, né? Porque não adianta nada É Verdade Calma, vamos ver Deixa eu passar aqui Aí a gente vem Vem por aqui Ah Ô, professora Eu fico caída Eu sou muito ruim no parkour Nesse jogo Eu sou muito molenga Você tem que me esperar Você tá me esperando? Não Ah, é? Não, beleza Quando eu tiver na sua... Eu sou malvada Você vive falando que eu sou malvada Então eu vou ser malvada demais Não, mas você vai ver Quando eu tiver na sua frente Você entrou pela janelinha Da lateral do castelo, então? É Ah, mas você já abriu pra mim Então eu posso abrir por aqui Obrigada Muito obrigada Não, não Não fecha Não fecha Não, não fecha Não, não Não, não Não Entrei 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 Afi Tá Agora A gente tem que puxar esse negócio, né? Colocar ali pra gente subir Eu quero derrubar essa parede antes Pera Ah, dá pra fazer isso? Eu acho que dá Porque eu sou malvada Então vai Quero ver Quero ver É, tô fraca Acho que não, professora Só jogando a pedra mesmo Tá bom Tem jeito não Ó, vamos subir por aqui, então Abre aqui Coloca o negócio aqui perto E a gente sobe Eu vou já subir aqui Eu já vou subir aqui, ó Vai, professora Vai, professora Vai, professora Vai, professora Ai, vai ficar descarregando, né, menina? Ai, 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 ai Lá, consegui Agora Ai, caí Não Bem feito O que que tem aqui? Cair também Ai, acho que tá trancada Realmente Tá trancada Boa, subi Vamos ver, vamos ver Vamos ver Tchã, tchã, tchã Tem uma lojinha O que mais? Tem uma portinha aqui Opa, professora Tem uma portinha aqui Ih, a porta não abre Onde? Aqui abre sim Vem ver Aqui na torre, ó Ai, eu vou cair Não, sobe Me ajuda, me ajuda Me ajuda Não Ixi, professora Acho que aí não tem nada, não Pra falar a verdade Tem uma porta Secreta Não, aí, a porta aí dentro No Sim Ah, mas tá trancada, né A porta dali, professora Mas eu vou abrir Ai, você abre e você vai voltar pra cá Ah, Julinha, mas é Ah, pelo amor de Deus, né Ah, se joga no rio Ai você volta lá pra parte do castelo É melhor você fazer isso Que? Tô aqui, ó Ah, então tá bom Então sobe aqui de novo Tô indo Vai, vamos Olha só, acho que é por aqui que a gente tem que passar A gente passa aqui na torre Ai, aqui tem uma outra porta Hum Hum Hum, até agora nada de interessante Ih, não tem nada por aqui não, professora É, tem sim Tem que pular aqui, ó Ouvi falar que tem que pular aqui assim, ó Pula aqui pra você ver Pula aqui, ó Ah, não Não tem nada ali Tem, tem Não tem Ai Ah, não tem, professora Vem cá Duda, me ajuda Deixa eu ver Calma aí, deixa eu ver se eu consigo te ajudar Aí, boa Vem, vem, vem Vai, vamos lá Ô, professora Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente vai ficar preso nesse castelo aqui pra sempre, meu Eu acho que não Porque eu não vou ficar aqui com você nunca Ai, é Nossa, beleza Vocês estão vendo, né, galera É que a professora amada é mó chata Eu não sou, não Chata é você Tá bom Tá bom, então Vai, vamos lá Deixa eu ver o que que tem aqui nessa casinha Ô, professora amada Vamos descansar aqui, então Sim Vamos ficar na casinha Ai, ai, galera Se vocês quiserem que a gente continue essa aventura O que que o pessoal tem que fazer? Comentar embaixo a palavra secreta Deixar o like E vem cá E se inscrever se não é inscrito Fala Ai, sim Vem cá Dá um abraço Quero te dar um abraço De amigo Ai, um abraço Professora Meu Deus Eu tô te... Me solta junto Tá bom, eu te virei de cabeça pra baixo Sem querer Abraço, abraço Abraço de amigo Então é isso, gente Que isso? Não, não, não Pera aí Não, não, não Não, não Ih Ah Ai, ai Que peninha Então é isso, gente Muito obrigada a todo mundo que assistiu Valeu Falou e dá tchau aí, professora Tchau Valeu, falou e tchau 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 Tchau